Amanhã às 14 horas nós vamos estar aqui com o nosso prefeito, nosso secretário de obra, nosso secretário de saúde e a secretária Rosângela também vai estar aqui no nosso município, secretário do DAE, vai fazer presente na Câmara. Eu gostaria de convidar a população autogarcense que viesse aqui e participasse dessa audiência que vai ser na Câmara Municipal de Autogarça às 14 horas. Aqui é o lugar de vocês cobrar, que aqui é a Casa do Povo e a porta está aberta para o povo de Autogarça. Nós estamos aqui cobrando já, tem indicação desse nobre vereador, Prumaita, desde o ano passado. Não que nós estamos aqui com os olhos vendados e sim olhando para o nosso município. Mas a gente pede a presença da população que faça presente que essa casa é a Casa do Povo e a Casa do Povo sempre está de portas abertas para atender o povo e a reivindicação do povo.